E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, hoje um unboxing muito louco Rapaziada, é o seguinte, o pessoal da Geekster montou aí, como eu disse pra vocês há um tempo atrás Num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também A Geekster montou um plano de box, e o que seria esse plano? Rapaziada, é uma caixa que vem todo mês com produtos geek, nerd, games, cara, muita coisa bacana É o seguinte, você vai comprar, assinar esse box da Geekster e aí mensalmente você vai ganhar uma caixa com alguns produtos dentro E adivinhem o que eu recebi? Uma caixa da Geekster! É isso daí rapaziada, a minha primeira caixa da Geekster, já inaugurando aí esses box da Geekster E rapaziada, é o seguinte, eu vou abrir pra vocês essa caixa aqui em vídeo, tá totalmente fechada Vocês estão vendo, ela tá lacrada, ó Geekster, é isso aí ó Geekbox Show de bola rapaziada, e o tema dessa caixa desse mês é Nintendo mano, Nintendo a caixa desse mês, o tema é Nintendo E eu vou mostrar pra vocês também, a do mês que vem, a do próximo mês, já está lançado ali o tema Ainda não tá aberto pra vendas, mas fiquem ligados no site que vai tá aqui na descrição, na primeira linha da descrição Pra vocês poderem se inscrever, assinar essa caixa box E o tema do próximo mês é Disney rapaziada, vocês estão vendo aqui ó O próximo mês é Disney, imagina a variedade e a quantidade de coisas que eles podem trazer numa caixa da Disney E como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, você assina por um valor que acaba sendo muito pouco pelo que você ganha rapaziada Porque todo mês você garante ao menos uma camiseta, que é praticamente o valor da assinatura E aí você pode ganhar mais alguns itens, que aí rapaziada, vocês vão ter na verdade que descobrir neste mês o que vai vir Então nós vamos abrir aqui a caixa que a Geekster me mandou Já agradeço de coração a rapaziada da Geekster, o Thomas, todo mundo, muito obrigado de coração rapaziada Tamo junto nessa irmãos, tamo junto nessa E vamos abrir aí a nossa caixa da Geekster do tema Nintendo mano Vamos lá, vamos lá, parceiragem, vamos lá, vamos lá manos Então vamos abrir aqui a nossa caixa do mês de outubro aí né rapaziada E vamos ver o que veio aí nesse tema da Nintendo rapaziada Vamos lá, vamos abrir aqui É isso aí, primeira caixa da Geekster recebida aqui no canal Bruno Clash E é isso aí mano, imagina que doideira que vai ser uma caixa da Nintendo mano Vamos jogar aqui do lado É isso aí ó, Geekbox Gear, Gearbox Gear, Geekbox E é isso aí rapaziada Vamos ver, vamos ver o que tem aqui dentro E agora vai ser a hora da verdade rapaziada Então vamos lá, vamos ver o que veio aqui dentro dessa caixa da Geekster Olha lá, Nintendo mano Já vem aqui ó, tem um pôster ou uma revista Vamos ver o que é Vamos lá, vamos tirar aqui e a gente vai vendo o que veio aí da hora Cara, acho que é um pôster, deixa eu ver Geekbox Ah tá É uma, na verdade é uma revista né Seria uma revista Olha, que da hora mano, que legal Olha aqui quem tá aqui Olha quem tá aqui rapaziada Bruno Clash moleque Tá Bruno Clash, Digplay Ó o NoFarmNoGame rapaziada NoFarmNoGame, parceiraços TheNerd MeuTítuloFinal, NintendoLovers RadarGeek Caraca, olha o olho dessa mina mano Cê é louco hein rapaziada Então é isso aí, vamos lá, vamos ver aqui ó Esses são os parceiros da Geekster Bem-vindo ao Box 1 Nintendo Se você tá lendo isso, quer dizer que você agora é um assinante Geekbox Desejamos a você boas-vindas ao nosso clube de assinantes E agradecemos pela confiança dada a nós Para enchermos seu mundo de experiências incríveis ainda mais E aí é um pôster né rapaziada Com algumas coisas aqui Sorteio da Box Extra Recorte e cole o molde, crie sua question box Tem algumas ações pra você fazer aqui Tire uma foto com a question box Se publique no Facebook Com a hashtag E concorra ao sorteio da Box Extra Junto com os itens do Que estão aqui do lado É aqueles itens que eu mostrei pra vocês Que a galera vai ganhar Se fizer aí É aquele sorteio né Se for inscrito Se for assinante Vai participar do sorteio E vai concorrer a esses itens aqui Uma almofada Uma placa de parede como aquela que eu tenho E uma miniatura do Donkey Kong Rapaziada Muito legal né mano Muito top Então vamos ver agora O que foi Que a gente ganhou Da Nessa Nessa primeira caixa Da Geeky Box Vamos lá Um adesivo Nintendo Lovers Rapaziada Muito legal E esse adesivo aqui você já sabe né Vai aqui pra trás Rapaziada Vai ficar fazendo parte aí Do nosso cenário Mano Então Vamos ver aí Qual a outra novidade Rapaziada Nossa Falei pra vocês ó Olha o que veio aqui Uma camiseta da Nintendo Estampa exclusiva Rapaziada Nintendo Só quem é É Olha esse controle De Milidux Controle da Nintendo Vou colocar aqui pra vocês Ficar mais fácil aqui né Ó Controle da Nintendo Muito louco Rapaziada É isso aí ó Muito legal E você não encontra pra vender Em lugar nenhum Rapaziada Muito legal mesmo Olha lá Que louca Muito top né rapaziada Só quem é das antigas Lembra desse controle Da Nintendo mano Muito top né mano Então é isso aí Vamos ver ó Só essa camiseta que eu falei pra vocês Vocês não encontram lugar nenhum pra vender Vai ser exclusiva Só quem É assinante da Geekbox Vai ter Então cara Só camiseta já valeria aí Praticamente O valor Dessa box Cara Estampa muito top Bem feita realmente Muito legal Show de bola Parabéns aí rapaziada Os criadores da Geekbox Vamos lá Vamos ver mais o que tem aqui Ó Tem algumas coisas Ah tem uma coisa que eu gosto muito aqui ó Ó lá Uma Ultra Ball Do Pokémon Rapaziada É ó lá Pokébola Na verdade não é uma Pokébola É uma Ultra Ball Né rapaziada Não pode errar Não pode errar moleques Então vamos lá Vamos Esse aqui você sabe pra onde vai também né rapaziada Certeza Esse daqui já tem lugar definido Ó lá É um Boton Da Ultra Ball É isso aí Esse aqui vai pra cá Eu já vou colocar agora Como eu sempre faço Já coloco na hora mano Então vamos lá Foi Já tá lá moleque Já tá lá ó É mano Em cima da Ultra Ball também mano Muito legal né mano Muito legal mesmo Então vamos ver Veio também ó Um Alguns cards Muito legal Pokémon Alguns cards do Pokémon mano Então já tem aqui mais alguns cards pra colecionar Nossa Nossa que legal mano Olha isso daqui que chegou pra gente cara Uma mofada Daquele controle mano Olha que legal mano Uma mofada daquele controle Da Nintendo mano Muito legal né rapaziada Muito top né mano É isso aí ó Olha que louco Muito louco Muito louco mesmo Caraca que da hora Legal né rapaziada Muito top Esse eu curti também mano Exclusivo né mano Você não vai achar pra vender em nenhum lugar né mano Muito legal mesmo Gostei Show de bola hein Show de bola rapaziada Mandou bem Qualidade Tudo muito bem feito mano Muito legal rapaziada Esse é o mofadinho aí pra mim né mano Muito legal Show de bola Vamos lá Vamos ver mais o que tem aqui É Tem mais Ah olha que legal mano Um chaveiro gamer mano Que legal mano Da hora Um chaveiro gamer Que é uma mofadinha mano Olha lá É o Aquele cubinho que o Que o Mario destrói Pra poder ganhar as coisas né rapaziada Aqueles cubos Aquelas pedrinhas Que ficam lá pra ele quebrar com a cabeça né mano Da cabeçada É um chaveirinho gamer né moleque Muito legal né mano Muito legal Da hora rapaziada Muito legal Muito show de bola Vamos ver Vamos ver mais o que tem aqui Tem mais um Bottom Mais um bottom Muito legal aqui ó Vamos ver o que vai ter Vamos ver como que é Vamos lá Vamos ver aqui ó Mais um bottom Um bottom Pikachu Mais um bottom pra cá Pra nossa coleção Então vamos lá né Mais um Mais um bottom pra gente E é isso daí Já tem mais alguns ali né rapaziada Então vamos ver o que tem mais aqui Veio Nossa que legal Uma minifigure Collection Do Super Mario Rapaziada Do Super Mario Vamos ver aí Qual será Tem o Mario Tem o Luigi Tem o Yoshi Cara tem vários personagens Qual será a minha mano Qual será o meu personagem Ah mano É o que eu mais gosto mano É o Yoshi Moleque Muito legal mano Muito legal É o Yoshi Olha lá que louco aqui Bem feito Muito legal O Yoshi Muito top né rapaziada O Yoshi E esse aqui certeza que vai aqui pra trás né mano Certeza né moleques E esse aqui ficou ali E vocês vão ver ele durante os vídeos aí também né rapaziada Então é isso daí Vamos ver Tem mais uma coisa aqui Muito legal A última Última Último presentinho Que a gente ganhou da Geekbox É um Mousepad Muito Louco Rapaziada Muito Top mano Muito louco Da Nintendo Show Show de bola Mano Show de bola É isso daí rapaziada Espero que vocês tenham Curtido E sinceramente aí ó Eu indico pra vocês Cliquem no link aqui abaixo Pra vocês poderem reservar A sua próxima caixa Que é o tema Disney É isso daí rapaziada Tema Disney E vamos ver aí ó O que vai vir nesse próximo tema da Disney Mas eu gostei muito dessa caixa Já vou indicar Ó Tô até Cê é louco Muita coisa Tá indicando pra vocês aí E Aqui embaixo na descrição Primeiro link na descrição Vai tá O site da Geekbox Da Geekster E vocês vão poder também assinar O próximo box rapaziada Enquanto isso Tô aqui de boa Calma minha alfadinha Da Nintendo Moleques Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo rapaziada E não esqueça De clicar pra conhecer Os box Da Geekster Rapaziada É o Geekbox Manos Então é isso daí rapaziada Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui Se você é o vídeo Se você viu o vídeo Até aqui Já mete aqui embaixo Uma hashtag Bruno Clash Que aí eu já vou saber Que você viu E vou responder Moleque Então é isso daí rapaziada Tamo junto moleques É nóis Fui Tchau 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 Tchau